vocês gostam de bob esponja e de bob esponja num carrinho de hambúrguer e de bob esponja num carrinho de hambúrguer que acende a luz e que tem controle remoto é muito legal hoje nós iremos brincar com o carrinho de controle remoto do bob esponja ou será que é um hambúrguer é um hambúrguer de siri e aqui está o bob esponja no carrinho vamos abrir aqui vão algumas pilhas e aí e aí e aí bom aqui está o carrinho já com as pilhas as pilhas vão aqui aqui tem um botão de liga e desliga vamos ligar e este daqui é o ajuste de alinhamento está bem alinhado está bem no meio então está tudo certo gente esse carrinho é muito legal vocês precisam assistir esse vídeo é muito legal então é com controle remoto e acende o farol e aí aqui é o botão para frente calma ai 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 bacana 詳강 com aestäva trans Hello a luz outra vez que vem para frente, ó. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Acho que já estou melhorando, hein? Ó, para trás, para trás, para frente. Para trás e para frente. Ó, para trás e para lá. Para frente, para trás, para trás. Sente o painelzinho, aí. Certo. Apertar esse botão aqui e mexe a rodinha para lá. Apertar o botão para frente agora. Ó, fiz a curvinha. E agora apertar o botão para o outro lado e mexer a roda para o outro lado, ó. E, para frente. E ele fez a curvinha. Gente, eu acho que eu preciso tirar uma carta do motorista. Certo? Se inscreva no nosso canal e aguarde os próximos vídeos. Teremos mais vídeos com o carrinho do Bob Esponja. Vou ver se consigo fazer um vídeo. Não vai bem mais espaçoso. Para mostrar como o creme anda direitinho. Certo? Então, tchau. Até breve. Tchau, creminha. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.